Certo ou errado na hora de perder barriga? Vamos ver quantas você vai acertar. Fazer caminhada pra quem quer emagrecer e deixar o corpo todo durinho. Certo ou errado? Resposta errada. Vai gerar flacidez porque não trabalha a musculatura se for feito só a caminhada. Agachamento é um exercício bom pra quem quer perder barriga? Resposta certa, porque é um exercício multiarticular que auxilia muito na queima de gordura. Agora, treinar por muito tempo. Será que queima mais calorias? Será que emagrece mais rápido? Se você votou errado, você acertou, porque além de dar mais fome, ainda inflama muito o seu corpo. Eliminar muita barriga de forma rápida e saudável. É possível? Vamos ver. Tcharam! Olha o exemplo da Letícia, que é mamãe, hein? Então, caso você queira perder muita barriga o mais rápido possível, se inscreva aqui no canal e comece a acompanhar tudo. Vamos nessa!